Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de um evento no Sindicato dos Metalúrgicos voltado para domésticas no ABC Paulista. Quem acompanhou e traz os detalhes é a Beatriz Manfredini. Em evento para trabalhadores e trabalhadoras domésticas, Lula voltou a criticar Bolsonaro. O petista disse que o atual presidente não se mistura com o pobre e que ele legalizou a compra de armas para bandidos e facções criminosas. Porque quando você libera a ver a de arma, tem gente que acha bom. Mas quem é que está comprando a arma? São vocês? Mas os bandidos estão comprando. Os bandidos já não roubam mais arma da polícia. Eles estão comprando nova, zero de quilômetro, com desconto e legalizada. Então é o melhor que está acontecendo com os bandidos nesse país. Hoje, hoje o mentiroso legalizou a compra de arma. Então, quem está comprando a arma deve ser o PCC, deve ser o Comando Vermelho, deve ser as pessoas que querem arma. Porque eu não acredito que alguém queira uma arma para um bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter uma arma. Eu tenho a minha fé em Deus. Acompanhado de Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Márcio França, o ex-presidente voltou a acenar para o eleitorado evangélico, com quem tem um encontro marcado no fim da semana. E também para o público feminino. Em discurso de pouco mais de 40 minutos no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, Lula voltou a prometer a criação do Ministério da Mulher. Ele destacou que o reajuste do salário mínimo e outras medidas econômicas não estão previstas no orçamento de Bolsonaro para o ano que vem. LDO é lei de direitos orçadetais. Você manda agora em agosto o orçamento que o Congresso discutir do que vai ser a tua arrecadação o ano que vem. Lula e Bolsonaro têm disputado os votos das mulheres, maioria entre os eleitores. Lula e Bolsonaro têm disputado os votos das mulheres.